A Secretaria de Assistência Social começa uma ação maravilhosa aqui na cidade de Sapezão em busca de doações para entregar, até mesmo para doar para aquelas famílias que realmente precisam. Já estamos aí no mês ou meses de frio e com toda certeza tem muitas famílias aqui na nossa cidade que está precisando aí de roupas, cobertores, enfim, agasalhos no geral. A Secretaria Municipal da Família, Assistência Social e Cidadania está promovendo a campanha do agasalho solidário. Uma campanha bem importante considerando que nós estamos no nosso inverno aqui do Mato Grosso, com dias que são frios e que muitas pessoas, muitas famílias e pessoas em situação de rua não tem um agasalho. Então essa é uma campanha, uma iniciativa da Secretaria que está sendo lançada no dia de hoje. Essa campanha já foi lançada anos atrás também, né? Exatamente. A Secretaria sempre preocupada com essas questões das famílias mais vulneráveis e nessas condições climáticas, ela já desenvolveu em outros momentos também esta campanha do agasalho solidário. Nós da Secretaria de Ação Social já conhecemos essas famílias. Então eu quero convidar você de casa, que tem esses agasalhos, esses casacos, para estar nos doando, para a gente estar levando para as famílias vulneráveis de rua, onde a gente vai ter o ponto de apoio, que são no CRAS, no CRES, no Prédio da Prefeitura e aqui na Secretaria de Ação Social. Então eu quero convidar você a vir estar nos ajudando nessa campanha solidária e estar nos ajudando com essas roupas que estejam em bons estados para a gente estar fazendo essa doação para as famílias, né? Que realmente precisam. Realmente, Favão, como já foi dito, a nossa maior intencionalidade com essa campanha é realmente promover, né? E incentivar da sociedade essa solidariedade, essa empatia, para que vejam realmente as necessidades desse público-alvo, desse público atendido, que muitas vezes é tão vulnerável. Então se você tem um agasalho, se você tem um cobertor que esteja em bom estado de conservação, nos ajude, ajude esse público, ajude essa população que realmente tanto necessita. E seguimos com a campanha. Então é importante que a partir de hoje você já comece a separar esses itens para doação. E nós estaremos aqui recebendo nos pontos de coleta, aqui na assistência social, no CRAS, no CREAS, na Prefeitura. Estaremos deixando uma caixa, que serão esses pontos de coleta. Estamos aqui já abertos para receber e para doar a essas famílias.